Você já imaginou uma serpente com mais de 2 metros rastejando e caçando pelo topo das árvores? Quer saber se muitas outras características dessa serpente? Então já se inscreve aqui no canal que a gente conta pra você! Fala galera, eu sou o Vitor Chiavelli e seja muito bem-vindo ao canal Bicho Curioso! E hoje nós vamos falar sobre a jiboia! Atualmente existem cerca de 7 subespécies de jiboia no mundo, porém nesse vídeo vamos falar das principais subespécies que são comumente encontradas no Brasil. A jiboia cinzenta é comumente encontrada nas regiões sul e sudeste do país, já a jiboia comum é característica da região amazônica e do nordeste brasileiro. Como toda serpente, a jiboia realiza a troca total da pele e esse processo é chamado de equidise. Essas serpentes podem facilmente ultrapassar os 2 metros de comprimento e em geral as fêmeas são maiores do que os machos. E em sua fase adulta pode atingir também facilmente 10 a 15 quilos. Pequenos mamíferos, aves e outros répteis fazem parte da dieta dessa serpente. A jiboia não é uma serpente peçonhenta e possui dentição áglifa e como seu nome já diz, seu método de ataque é a constrição, ou seja, ela envolve sua presa com muita força causando asfixia. Agora, temos a obrigação de avisar que as imagens a seguir de uma jiboia se alimentando podem ser consideradas fortes para algumas pessoas. Recomendamos que pessoas sensíveis pulem essa parte do vídeo. Recomendamos que pessoas sensíveis pulem essa parte do vídeo. Recomendamos que pessoas sensíveis pulem essa parte do vídeo. Suas mandíbulas super desenvolvidas garantem uma abertura da boca em um ângulo de até 150 graus, permitindo que a serpente coma animais com até o dobro do seu tamanho. Uma habilidade incrível dessa espécie é a capacidade de escalar árvores, onde podem se esconder de predadores, ou ficar à espreita para caçar morcegos e aves, que também fazem parte da sua dieta. Na natureza, o período de reprodução ocorre durante o verão. E como são animais vivíparos, a incubação dos ovos ocorre dentro do corpo da mãe, que dá à luz em média 20 filhotes. Uma coisa muito legal sobre as gibóias é que são animais comumente criados em cativeiro. Devido ao manejo e a domesticação relativamente simples, essas duas espécies de gibóias são permitidas para serem criadas como pet. Mas lembre-se, todo animal exótico ou silvestre deve ser adquirido de maneira legalizada. Para garantir a qualidade de vida das serpentes criadas como pet, é necessário conhecimento prévio sobre a espécie, recinto apropriado e preparo para o manejo. Então se você sempre quis ter uma gibóia como pet, essa é a sua chance de aprender tudo o que você precisa e de tirar todas as suas dúvidas sobre essa serpente incrível. A equipe Bicho Curioso, junto com o médico veterinário especialista, desenvolveu um guia completo para você saber tudo o que é mais importante sobre essa espécie. No livro você vai aprender sobre a vida das gibóias na natureza e também como pet, as características, habitat, manejo, saúde, reprodução e muito mais. Para garantir o seu livro, acesse agora o link na descrição do vídeo e confira o nosso site para conhecer a coletânea completa. Além disso, parte do valor de cada venda é diretamente revertida em doações para a ônibus para animal, que faz um trabalho sensacional retirando animais de situação de rua, tratando e indicando para a doação. Então se você quer aprender muita coisa legal e ainda contribuir com esse trabalho social muito importante, clica lá no link e garante já o seu livro. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like que vai nos ajudar muito e deixa também o seu comentário que é muito importante. E se você quer receber muitos vídeos assim como esse, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito e ative as notificações para não perder nenhuma novidade. Esse e muitos outros vídeos estão disponíveis no formato de podcast lá no Spotify. Então se você é fã desse tipo de material, corre lá que tem três playlists prontas esperando por você. Segue a gente também nas redes sociais que estão na descrição para acompanhar todos os lançamentos e novidades em tempo real. Muito obrigado por me acompanhar até aqui e até mais!